Seis pessoas foram detidas, entre elas, dois adolescentes pela suspeita de tráfico de drogas. A apreensão foi registrada no bairro Canaã, em Patinga. Com suspeitos, a polícia apreendeu maconha e crack. Quem tá chegando pra contar sobre isso, tráfico em Patinga, Gisele Ferreira. Ô Nico, pois é, essa ocorrência resultou na prisão de muita gente. Olha só, quatro adultos entre 35 e 18 anos e apreendidos dois adolescentes de 17 e outro de 15 anos de idade. A polícia chegou a essa ocorrência por meio de informações anônimas, né? Repassada pela população, que ajuda muito a polícia nessas ocorrências. E a polícia chegou dando conta de que no local, na rua Salmos, no bairro Canaã, havia ali uma certa movimentação de tráfico de drogas. A polícia deu buscas no local onde estes autores estavam. E lá, olha só, a polícia apreendeu uma barra de maconha, uma porção do mesmo entorpecente, uma pedra grande de crack, outra pedra da mesma substância, uma bucha de maconha, cigarro também, além de 159 reais em dinheiro e material para enrolar as drogas. Os materiais que a gente vê nas imagens, que são geralmente usados para embalar os entorpecentes para serem colocados à venda aí no mercado do tráfico. Os quatro adultos e os dois adolescentes foram levados para a delegacia de polícia civil, junto com esse material todo apreendido. É, reiteradas vezes a gente vê aqui a participação de adolescentes nesse tipo de crime. É. Obrigado, viu, Gisele, por sua informação.